Oi, mãe. Oi, filha. Festa com o menino. Uma amiga menina que vem do campo a festa. Será que você está aqui? Que horas é essa festa? Que noite. Nessa hora eu estou aí com uma festa? Nesse tipo de festa, nesse tipo de horário tem bebida, tem perfeitiva, tem ladrão. E nesse horário, madrugada, e numa balada... Caraca, mãe, então eu vou te divertir. Caraca! Sou chata, cara. Enquanto ele vê sobre o meu teto, você tem que me obedecer. E você não vai, então? Mas não deixou por quê? Por que não sei a festa, tá? Já tive uma ideia de que ela estiver dormindo, e você ficou mais velha dela. Oi, menina, querendo? Não, não, não. Gente, é uma coisa muito boa. A gente tem que conversar. A gente tem que conversar. Ver... Ai, gente, você não quer dar a luz, você não quer dar a luz, você não quer dar a luz, você não quer dar a luz. Ai, sério? Ai, então eu vou, já que vocês não quer. Eu sei que foi errado. Eu aprendi uma lição. E... O Zé foi eu. Mas eu ainda bem que eu não acertei. Deu a ver errado. Eu acredito. E perdoa por tudo. Minha mãe. Por favor. E olha as dadas aí. Deus do que deu. Poderia ter sido você ali. Ainda bem que você criou consciência e não experimentou. Minha mãe, graças a Deus. Eu estou... A 네가, você não tem problema. Passam a powder.